A bola cortada, meio perigosa ali pelo Marinho, mas ele saiu jogando. Tocou pro Gustavo Neri. Três, o Corinthians contra quatro do Vasco. O Gustavo Neri foi levando, tocou pro Rosinei. Vai invadir com tranquilidade. A Buda no meio da área, Rosinei rolou, Gustavo Neri sozinho, é gol. Alex Dias, na entrada da área. Foi pra fazer o giro, ainda o Alex prendeu, ganhou, cruzou, Romário de cabeça, é gol. Ela saiu, passou todo, e lá vem o Corinthians, Marcelo Matos, é gol. 35 gols no Campeonato Brasileiro, com o gol de hoje, o Sérgio Lobo lembrou muito bem, se igualou ao Zico como o segundo maior artilheiro da história dos Campeonatos Brasileiros. O maior artilheiro, Roberto Dinamite, 190 gols em todas as edições do Brasileiro que ele participou. Aí o Moraes, ajeita de longe, a bola que cointrou. Vem o Roger e o Abuda contra quatro jogadores do Vasco. Roger passou pelo primeiro, tocou bem pro Abuda, invadiu a área, chutou, é gol.